Considerado o melhor presidente do clube de regatas do Flamengo, é um dos responsáveis por ter tirado o Flamengo da situação que estava para colocar no outro patamar. Queria entender como é que foi essa realidade, como é que chegou de fato nessa transição de sair do ponto em que o Flamengo se encontrava para uma gestão que saiu até em revista na Times, né? Na verdade, eu, por exemplo, estava procurando no Wikipédia toda a sua trajetória e tal, e muita coisa eu tive que tirar porque não cabia na descrição. Por exemplo, o Flamengo não tinha sócio-torcedor, a bandeira de melos chegou com sócio-torcedor. A gente quer entender tudo isso, como é que funciona na sua cabeça para o Flamengo hoje estar colhendo os frutos que está colhendo. Bom, vamos lá. Bom, o Flamengo, vocês sabem, tem mais de 40 milhões de torcedores. 40 milhões de torcedores significa mais de 40 milhões de consumidores fiéis de qualquer produto a que o clube venha se associar. Não tem nada mais fiel do que um torcedor de futebol. Costumo dizer, né? Você pode trocar de tudo na vida. Troca de colégio, troca de emprego, troca de mulher, troca até de sexo. Agora, se você trocar de clube de futebol, você é um canalha. Ninguém te respeita. Pois é. Então, ninguém troca. São 40 e tantos, 43 milhões de torcedores. E esse é um potencial muito grande. O clube era muito mal administrado quando a gente chegou. O clube não aproveitava o potencial que essa massa de torcedores confere a qualquer organização. Então, nós tivemos muito trabalho, efetivamente, para sanar aquele passivo, tentar fazer com que o passivo, que a gente não sabia nem o tamanho dele, ele passasse a ser um passivo administrável e bem menor. E o desafio de multiplicar o faturamento, que era um faturamento que era totalmente incompatível com a grandeza da nação rubro-negra. Agora, mais também do que tudo isso, do que o esforço para aumentar o faturamento e zerar, quer dizer, caminhar para um dia, quem sabe, zerar o passivo financeiro, o nosso principal esforço foi o de zerar o passivo ético e moral que o Flamengo carregava. O Flamengo, vocês lembram, era um clube totalmente desacreditado. Era um clube que não cumpria seus compromissos, um clube que atrasava três, quatro meses de salário dos seus atletas, dos seus funcionários, um clube que praticava apropriação em débita, ou seja, ele recolhia o imposto do seu salário e não repassava para a Receita Federal. Recolhia a contribuição previdenciária e não repassava para o INSS. Ou seja, era um desastre. E o que a gente colocou, assim, aos cinco do primeiro tempo, aliás, antes até dos cinco, porque foi no meu discurso de posse, era que nós iríamos fazer todo tipo de sacrifício para que esse passivo ético e moral fosse zerado. Que a gente tinha que dar exemplo positivo para os 40 milhões de torcedores. Boa parte dos torcedores do Flamengo são pessoas humildes. Tem muita criança, né? E tem muita... Boa parte são pessoas humildes que, às vezes, não têm nenhum outro ponto de referência na vida, a não ser o seu clube de futebol. E é claro que se você quer recuperar a credibilidade do público, do clube, você tem que começar pela sua massa de torcedores, pelos seus aliados incondicionais. Então, a gente precisava mudar a imagem do clube para dar exemplo para essas crianças, para essas pessoas humildes. Hoje mesmo está aí no jornal uma pesquisa em que o Flamengo é colocado como a maior torcida do país, disparado, e a estratificação dessa torcida passa por todas as classes sociais, mas está concentrada principalmente nas classes mais humildes, no extrato superior. O Flamengo nem é a maior torcida, né? Parece que é o Corinthians um pouquinho mais. Mas aí, considerando o resto, a entidade 10 a 0 no Corinthians. 10 a 0 é goleada, né? Por isso que eu falo, o mais querido do Brasil. Eu li a matéria, tem 20, 21% dos torcedores são flamenguistas e 15% do Corinthians. Parece que é o segundo lugar, mais ou menos isso. Então, vamos lá.